De quem é, de quem? De quem? De quem é o baile? Central, morrão, Central, morrão, Central Morrão, Caixa D'Água já está aí De quem é, de quem? De quem? De quem é o baile? Central, morrão, Central, morrão, Central Morrão, Caixa D'Água já está aí Vocês tem que respeitar o complexo de Mirambi Vocês tem que respeitar o complexo de Miriam B Vocês tem que respeitar o complexo de Miriam B Vocês tem que respeitar o complexo de Miriam B Vocês tem que respeitar o complexo de Miriam B Pescal, morrão, caixa d'água já está aí Vocês tem que respeitar o complexo de Mirembi Central, morrão, caixa da Góia já está aí Vocês tem que respeitar o complexo de Mirembi Central, morrão, caixa da Góia já está aí Vocês tem que respeitar o complexo de Mirembi Saia da frente que gosta boladão Saia da frente que gosta boladão Central, caixa da Góia o trem balado morrão Central, caixa da Góia o trem balado morrão Saia da frente que gosta boladão Central, caixa da Góia o trem balado morrão Saia da frente que gosta boladão Central, caixa da guerra, o trem balado morrão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Caixa da guerra, o morrão central Bate na palma da mão Bate na palma da mão Caixa da guerra, o morrão central